A TV Tribuna Pernambuco faz alterações nos horários da programação e estreia um novo programa. Na segunda-feira retrasada, dia 3 de outubro, a TV Tribuna, emissora filhada da banda em Pernambuco, estreou uma nova programação com alteração nos horários da programação e o lançamento de um novo programa. O relançamento de um novo programa, aliás. A emissora iniciou sua programação às 12 horas com o programa esportivo Jogo Aberto Pernambuco com Carlos Eduardo. Em novo horário, o telejornal Bora Pernambuco, apresentado pelo jornal de São Eduardo Moura, começou às 12h45 da tarde. Às 16h também da tarde, o jornal de São Eduardo Augusto irá restrear o programa policial Brasil Gente Pernambuco. O programa de entrevista João Aberto Informal, apresentado pelo jornalista e colunista João Aberto, irá ao ar normalmente às 19h da noite. A TV Tribuna P.A. aos Poucos vem tentando voltar com a sua programação, trazendo informação, prestação de serviços, spots e entretenimento. Então tá aí o nosso completo é do falamaisonline.com.br. Parabéns para a TV Tribuna que tá voltando aí a investir na programação. Aos pouquinhos tá melhorando, a gente tá vendo que a justiça do Brasil, em poucos casos funciona, mas tá funcionando e vai voltar aí aquela velha TV Tribuna que a gente conhece com uma programação muito boa. Tá aí o nosso completo é do falamaisonline.com.br.